E com vocês, o Grupo Guarupi, a presença. Com vocês, o Grupo Guarupi, a presença. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. A moça que volta a soca é o bingo de bombada na roda de calma. Amém.